Boa noite, vereadora. Boa noite, vereadores. O público que se faz presente. Nesta noite, também, o Demolay, o grupo de jovens que está presente. Também o casal Maria Estero, o senhor Alfredo, o senhor Betra, nosso diretor, o jovem Vinícius. É isso? É Vinícius, não é? Também assessores da casa e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Também a senhora Dilma, que está sempre aí presente nas nossas sessões. Começarei meu pronunciamento com o primeiro ponto, por favor, assessora Mike, sobre uma limpeza e desobstrução de uma vala existente na rua Tifa Nardelli, bairro São Roque. O que acontece que, como muitos outros momentos, nas nossas enxuradas, pudesse aproximar um pouco mais essa foto, essa imagem, acaba que, se as valas não estão devidamente limpas ou desobstruídas, acabam acontecendo estes eventos, onde, muitas das vezes, as pessoas não têm como passar, e vice-versa. E o que acontece também, acaba também estragando mais a estrada. Então, a limpeza se faz necessária, porque também acontece que, nessa região, além de propiciar mau cheiro, criação de mosquitos e proliferação de animais peçonhentos, então, se faz este pedido para que se faça esta limpeza desta vala, situada nos fundos do bairro 2000, localizada na rua Tifa Nardelli, bairro São Roque. O segundo ponto, na semana passada, eu falei também sobre a capela mortuária, para que fosse instalada Wi-Fi, internet, e, nesse final de semana, por incrível que pareça, participei, pude estar presente em dois velórios, um do senhor João Boaventura, que foi vereador e presidente desta casa, no sábado de manhã, e no domingo de manhã, de um grande amigo meu, catequista, seu Newton Barpe, e, nos dois momentos, teve bastante gente, eram pessoas bem conhecidas, e eu faço essa indicação para quê? Por favor, senhora Maike, de pedidos de padres e pastores, de uma instalação, de uma castição com microfone, porque, naquele momento, em que o pastor, o padre faz aquela celebração, se diz, as iséquias, a celebração das iséquias, a cerimônia religiosa, fúnebre, e homenagens, de despedidas, realizadas por familiares, e amigos, não se ouve, as pessoas que estão mais próximas ao pastor, ouve, mas as pessoas que estão lá de fora, não se escuta nada, então, se faz, essa indicação já foi feita, se não me engano, por outros vereadores, também aqui, nesta casa, mas que, a gente pede para que o poder executivo tente realizar este pedido que acredito que não seja de tanto valor, mas de grande valor para aquelas famílias que vão poder aí, perder seu ente querido, naquele momento triste, e onde o pastor, o padre, o ministro, o diáculo, prepara aquela palavra tão bacana, naquele momento de dor, daquela família, e para que as pessoas também pudessem entender o que que estão falando. Terceiro ponto, solicitação para colocação de placas, ou editores de velocidades, na Rua Benjamin Constante, o que aconteceu aí? Três, quatro semanas atrás, houve um acidente, e fui procurado também pela Academia L.Kids, Academia Infantil, onde levei naquele estabelecimento um requerimento para que fosse coletada, coletada assinaturas, onde foi coletada as várias assinaturas, onde protocolei nesta casa, protocolamos também no Simplifica, para que se faça algum estudo naquela localidade, próximo a essa academia, que participa várias crianças, vários jovens, várias saídas de veículos, para que dê o quê? Mais segurança para essas pessoas. Quarto ponto, por favor, assessora Mike, Tifa Krieger, patrulhamento e macadamização e remoção de barranco, que está cedendo. Verificar foto, está aí. Então, para que se faça este pedido de providência, aí também tem a foto do barranco, que está cedendo, as pessoas estão preocupadas, para que daqui a pouco não possam mais estar passando. aí está o barranco. Muito obrigado, assessora Mike. E o quinto ponto, vou falar sobre este requerimento e reforçar este pedido à nossa comunidade, referente à Semana do Músico. A Semana do Músico, que é realizada no dia 22 de novembro. Então, estará aqui presente, já foi comentado no requerimento, o senhor Werner Zildorf, ele é presidente da banda municipal Professor João Miller, e o maestro senhor Luiz Roberto Lenzi, estarão aqui no dia 21, falando da banda, a banda estará presente, antes de iniciarmos a sessão, está combinado que vão fazer uma música, as pessoas estão convidadas a comparecer à Câmara de Vereadores, naquela semana, vão estar expondo no nosso espaço Engenhoftaliker, por favor, senhora Mike, para quem não sabe, comunidade, nós temos aqui um espaço cultural, onde pode ser feito esses trabalhos, neste ano tivemos também o trabalho da Semana dos Escoteiros, foi um trabalho realizado pela Câmara, um trabalho muito bonito. Então, este mês de novembro, eu sou músico, o Vereador Haroldo também é músico, em homenagem a todos os músicos da nossa comunidade timboense, para estar presente e conhecer um pouco mais dessa história, dessa banda, passou aí o momento de dar uma foto antiga, por favor, se o senhor vai colocar mais uma vez aí, e para saber, contar um pouco dessa história, Jonathan, Vereador Jonathan, o senhor é um grande contador de história, então, se faz também presente aí a banda John Miller, talvez colocar naquele livro um ponto também da banda John Miller, essa banda aí que vai estar aí no dia 21 aqui nessa tribuna, para a nossa comunidade timboense conhecer um pouco mais dela, eu sei que muitos conhecem, mas às vezes nunca é demais estar apresentando o que é de bom para a nossa comunidade. E lembrar também que dia 22 de novembro é dia do músico, esse dia do músico é celebrado 22 de novembro em homenagem à padroeira Santa Cecília, ela é consagrada à padroeira dos músicos. Então, um grande abraço a todos, uma boa semana, o trabalho segue, vereadora Edson Bona. Obrigado. Obrigado.